Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre nesse horário nós estamos aqui para tratar dos mais importantes temas relacionados ao direito que todos nós usamos, que todos nós temos o direito de usar. Então, basta que você escreva para cá, você mande para cá, você telefone para cá. O nosso e-mail é o seguinte, o nosso WhatsApp é 95, é 95, bom, já já não enxergo aqui. O e-mail é consumidorempauta.com.br. Esse é o e-mail da TVE. Você manda para cá e a gente responde as perguntas. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e eu já vou dizer para vocês quem é que vai participar aqui do programa conosco. Aliás, eu tive um prazer muito grande em recebê-lo aqui, porque fazia muito tempo que ele não vinha aqui, fazia horas que ele não vinha aqui. Mas já está aqui conosco e vai hoje responder as perguntas sobre direito previdenciário. É o doutor Guilherme Gonçalves Colim. Tudo bem, doutor Guilherme? Tudo bom, Machado, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Aí na luta, fazia horas que o senhor não aparecia, né doutor? É verdade, é verdade, mas sigo à disposição. Fica à disposição, está bem. Então tá, nós vamos começar as perguntas falando hoje, eu já mandei as perguntas para o doutor Gustavo. Para o doutor Guilherme Gonçalves Colim, eu já mandei as perguntas para ele. O doutor Guilherme já recebeu as perguntas e vai responder na medida em que eu for perguntando aqui. A primeira pergunta é do Maurício de Esteio. Ele diz o seguinte, minha mãe tem 86 anos e há 16 anos meu pai faleceu e ela passou a ser pensionista dele. Doutor Guilherme, já lhe mandei a pergunta. Aí a pergunta aqui, aí ele avança. Disseram na época que ela teria que escolher entre a pensão ou se aposentar, porque não poderia ficar com as duas. Escolheu a pensão para ser o maior valor. Ela nunca descontou o INSS, porque nunca trabalhou fora. Agora, ela teria chance de se aposentar hoje, mesmo recebendo a pensão que é maior que um salário e meio? Olho sempre que posto os programas e fazem serviço excelente para nós, cidadãos. Muito bem. Primeiro, é possível, em linhas gerais, é possível acumular a pensão por morte com aposentadoria, sendo que o menor benefício não será pago integralmente. Mas no caso concreto aqui, a pergunta contempla a informação de que a senhora nunca trabalhou fora e nunca pagou o INSS. Se ela nunca pagou o INSS, ela não atendeu um dos requisitos da aposentadoria, que é justamente este, ter pago o INSS. Caso ela tivesse pago o INSS, ainda que não durante todo o período, durante todo o período mínimo, ela teria toda a proteção previdenciária, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e tudo mais. Mas como ela nunca pagou, ela não tem direito e se ela decidir começar a pagar o INSS, pela regra atual, ela teria que pagar por 180 meses, seriam 15 anos. Se ela está com 86 anos, ela levaria 15 anos para se aposentar. Não, não, não. Na realidade, ela não vai conseguir. Eu não sei, mas provavelmente ela tem menos chance de conseguir uma aposentadoria do que uma pessoa mais jovem, porque seriam 15 anos de contribuição ainda. Na realidade, ela não vai poder fazer nada. Eu recomendo que fique com a pensão por morte e eu, no lugar dela, eu não investiria numa aposentadoria, porque ela vai gastar um valor. É que é muito feio a gente falar aqui, mas com 86 anos de idade, vamos botar 15 anos em cima, dentro da expectativa de vida que nós temos no Brasil, são poucas as pessoas que passam dos 100 anos de idade. Sim, 101 anos de idade ela vai ter quando conseguir a aposentadoria. Exato. Não vai conseguir. Exato. O senhor Ronaldo, ele pergunta o seguinte, tenho 33 anos de contribuição e 57 anos de idade. Desses 33 anos, tenho um período que era considerado especial. Posso pedir a minha aposentadoria já? Pergunta o senhor Ronaldo. Machado, essa pergunta aqui, ela tem informações insuficientes, então eu cogitaria algumas hipóteses. Com 33 anos de contribuição e 57 anos de idade, ele não atende todos os requisitos da aposentadoria pela regra atual, pós-previdência, pós-reforma, desculpa. Após a reforma da previdência, que aconteceu em novembro de 2019, a aposentadoria passou a exigiridade mínima, 65 anos para homens. Mas ele diz que tem um tempo de atividade especial, e eu não sei que tempo é esse. Até a reforma da previdência, até 2019, existiu o chamado tempo ficto. O tempo ficto o que é? É um tempo fictício, é um tempo que é computado, mas que não aconteceu de verdade. Era possível, e ele tem o direito de fazer a conversão da atividade especial em comum com o adicional do tempo ficto. O tempo ficto significa 40% a mais na conversão do tempo de atividade especial para comum. Vamos imaginar que ele tivesse 10 anos de atividade especial. se ele obtiver o reconhecimento desses 10 anos, converter esses 10 anos de especial em comum, ele ganhará 4 anos. Aí nós precisamos saber quanto tempo ele tinha de contribuição. lá em novembro de 2019, adicionar esses 4 anos para verificar se ele atendia as regras da aposentadoria daquela época. Vamos imaginar que ele tivesse 20 anos, então ele ganharia 40% sobre 20, ganharia 8 anos. Lá em 2019, novembro de 2019, não existia idade mínima, existia a tabela do fator previdenciário e era exigido 35 anos de contribuição para o homem. Ele tem 33 anos de contribuição e eu não sei se esses 33 anos são anteriores a 2019 ou se ele está computando 2019 até hoje. Vamos imaginar que ele tenha 4 anos de 2019 para cá. Lá em 2019, portanto, ele teria 33 menos 4, teria 29 anos de contribuição. Faltavam 6. 6 anos. Dentro desta hipótese, faltavam 6 anos para que ele se aposentasse pela regra antiga. Se faltava 6 anos para que ele se aposentasse pela regra antiga, quanto tempo de atividade especial ele precisaria ter para ganhar esses 6 anos, 40% de 15 é 6. Caso o seu Ronaldo me diga que ele tinha 15 anos de atividade especial antes de 2019, eu acredito que ele tem ótimas chances de se aposentar pela regra antiga. E aí eu lembro, na regra antiga existe a tabela do fator previdenciário e lá em 2019 ele tinha que idade? Tem 57 anos hoje, tinha 53 na época. Jovem, com 53 anos, a tabela do fator previdenciário previsto lá na regra antiga seria um redutor muito severo no cálculo do seu benefício. Eu tenho, quando eu faço um planejamento previdenciário, para alguém, eu incluo circunstâncias pessoais. E um detalhe, quando alguém vai conversar comigo, eu não sou muito delicado, eu pergunto para o cara, eu pergunto para o meu cliente, se ele tem alguma comorbidade, alguma doença, algum problema de saúde. Se me aparece uma pessoa dizendo, eu tenho 57 anos de idade, tenho tais e tais problemas de saúde, ainda que ele tenha tempo de aposentadoria, eu lembro que, na aposentadoria pela regra antiga, com o fator previdenciário, ele receberá um valor X, um percentual sobre a média das contribuições. Num auxílio doença, ele receberá 91% desta média. E ainda ficará contando tempo para benefícios futuros. A aposentadoria por invalidez, dependendo, a pergunta não foi essa, estou avançando, dependendo da data do início da incapacidade, ele consegue a regra antiga, que era 100% da média. E eu já me deparei com pessoas que podem pedir benefícios melhores, mas, num primeiro momento, querem focar na aposentadoria comum, cujo valor do benefício é menor. Então, dentro do planejamento previdenciário, é importante levar em consideração essas questões pessoais. A dona Eva, da cidade de Gravataí, ela pergunta o seguinte, preciso de uma orientação, estou no auxílio doença até junho, e vou fazer 62 anos, agora em março. Já posso pedir minha aposentadoria, ou não? Machado, a resposta objetiva é sim. Quando fechar 62 anos de idade, caso ela tenha as 180 contribuições, ela poderá pedir a sua aposentadoria. A resposta simples é essa. Mas, voltamos. Pela regra atual, como é que é calculada a aposentadoria? 60% da média das contribuições, acrescido em 2% por ano que excederam ao 20º. Não sei quanto tempo ela tem de contribuição aqui, mas vamos imaginar que ela tenha apenas 20 anos ou menos de contribuição. Ela receberá 60% da média do seu salário de contribuição. Hoje, ela recebe um auxílio doença que corresponde a 91% desta média. Então, já está ganhando mais. Outra coisa, cuidado. Dona Eva, por favor, é um pedido que eu lhe faço. caso a senhora tenha a alta do INSS, a senhora poderá seguir discutindo com o INSS se tem ou não direito ao auxílio doença, mas, de fato, a senhora poderá encaminhar a sua aposentadoria por idade. Mas faça pelo menos uma contribuição após a alta do INSS. Teve alta do INSS, antes de encaminhar o pedido de aposentadoria, faça uma contribuição pelo menos. E aí depois encaminhe. Por quê? Para que o tempo de auxílio doença seja computado, ele precisa ser intercalado com contribuições. A dona Eva, ela não diz aqui quanto tempo ela tem de auxílio doença. Vamos imaginar que ela tenha 10 anos de auxílio doença. Esses 10 anos podem empurrar o tempo que ela tem de contagem para acima de 20 anos e cada ano a mais, como eu falei agora há pouco, cada ano a mais corresponde a um acréscimo de 2% no cálculo da média. Então, este planejamento também é importante. E outra coisa, dona Eva, o auxílio doença, eu não sei qual é a sua doença, o auxílio doença corresponde a um valor maior, um valor de benefício maior, a senhora poderá seguir contribuindo caso tenha alta do INSS ou não, caso a senhora tenha alguma situação de saúde, a aposentadoria por invalidez talvez lhe traga benefícios mais vantajosos. Não saia encaminhando pedido de benefício previdenciário sem fazer um planejamento prévio, por favor. Tá certo. Doutor Guilherme Colim, ele tratou aqui, por enquanto, está tratando aqui de direito previdenciário. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas é bem rapidinho que é só o tempo do senhor tomou um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Estou conversando aqui com o doutor Guilherme Colim que está respondendo sobre as questões que nós temos aqui sobre direito previdenciário. Eu vou fazer mais uma pergunta doutor do Jorge lá de gravata aí. Tenho 55 anos em 2022 o juiz deu favorável ao pedido de aposentadoria especial com 27 anos e 6 meses de contribuição. E daí doutor? Aqui ele pergunta que ele diz que o INSS recorreu e pergunta se demora tanto assim. essa pergunta é muito comum muitas vezes uma ação aparentemente simples leva um, dois, três anos para ser julgado no segundo grau aí vem o INSS e recorre para Brasília para o STJ para o STF e outras vezes a apelação é julgada em poucos meses. esta pergunta o nosso querido espectador aqui ficará frustrado porque eu estou respondendo e não estou dizendo nada mas infelizmente é totalmente aleatório é sorte eu tenho ações que eu ajuizo e que entre o ajuizamento da ação e o trânsito em julgado trânsito em julgado é quando o processo acaba inclusive em grau de recurso que levaram menos de um ano mas são raras eu tenho ações que estão no tribunal há um dois três anos aguardando julgamento e não foram julgadas ainda dois três anos aguardando julgamento também não é o mais comum mas sim pode demorar e pode demorar muito e pode de uma hora para outra ser julgado ficamos devendo uma resposta mais assertiva mais assertiva é verdade o senhor Almir dois dias após ser demitido fui atropelado e ainda não estou tendo condições de procurar trabalho então doutor qual é a resposta para o Almir o senhor Almir olha só existe um direito que está previsto lá no artigo 15 da lei 8.213 que se chama período de graça período de graça é o tempo em que a pessoa conserva a condição de segurado sem estar pagando o próprio INSS reconhece sem precisar judicializar 12 meses de período de graça ou seja se ele foi demitido por 12 meses o próprio INSS reconhece o direito ao auxílio doença aposentadoria por invalidez auxílio acidente pensão por morte reconhece toda a proteção previdenciária no caso específico que disse o Almir a resposta simples é ele tem direito mas vamos um pouco além ele tem direito por conta deste período de graça se ele tiver 120 contribuições sem ter perdido a condição de segurado o período de graça é acrescentado em mais 12 meses ficará 24 meses se ele comprovar o desemprego ele terá mais 12 meses poderá chegar a 36 meses ou seja foi demitido e sofreu acidente 36 meses depois nesta hipótese terá proteção previdenciária no caso aqui do seu Almir eu recomendo no caso dele qualquer um que se identifique com ele que economize dinheiro não gaste dinheiro com advogado preserve a sua condição de segurado preserve a sua condição de segurado fazendo pelo menos um único pagamento após ser demitido um único pagamento como contribuinte facultativo a cada seis meses ou um único como contribuinte individual a cada um ano e mais aqui seu Almir o senhor mencionou a pergunta se tem direito ao auxílio doença o senhor disse que foi atropelado talvez o senhor tenha direito ao auxílio doença talvez o senhor tenha caso fique com alguma sequela espero que não mas caso fique com alguma sequela talvez você tenha direito ao benefício de auxílio acidente auxílio doença você receberá 91% da média das suas contribuições seu salário de contribuição o auxílio acidente você receberá 50% dessa mesma média porém ficará recebendo até se aposentar e poderá voltar mesmo quando voltar a trabalhar e o auxílio acidente é acumulativo com outros benefícios então peça o senhor auxílio doença se ficar com alguma sequela o INSS deveria mas não lhe considerar o auxílio acidente de maneira automática então encaminhe depois caso fique com alguma sequela depois da alta do INSS depois da cessação do auxílio doença encaminhe o pedido judicial de auxílio acidente doutor Guilherme tenho aqui a pergunta de um anônimo meu pai faleceu e recebi o LOAS a minha mãe terá direito a pensão o que ela recebia do auxílio era a única renda deles tecnicamente falando ela tecnicamente falando o benefício de pensão por morte é uma coisa o benefício assistencial é outra coisa uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa filosofia popular só que tem um detalhe se ele recebe ela não terá direito a pensão para mortos se ele recebia o LOAS e não pagava o INSS ela não terá direito a pensão para mortos mas se ele recebia o LOAS é muito provável que ela também tenha direito de receber esse benefício em nome dela eu não sei qual é a idade dela não diz mas imaginando que ela tenha mais de 65 anos de idade me parece que é o caso aqui imagino que seja imagino que ela tenha mais de 65 anos de idade e seja de baixa renda e o marido já comprovou que era apurando não mais do que 25% do salário mínimo por pessoa provavelmente ela terá direito a esse benefício ao benefício assistencial não a pensão para morte se o falecido marido dela tivesse pago o INSS mesmo durante o recebimento do LOAS como contribuinte facultativo e eu recomendo que os beneficiários do LOAS façam isso ela aí sim teria direito o marido dela caso ele poderia ter pago não sei se pagou ou não mas imagino que não ele poderia ter pago feito contribuições como facultativo poderia ter se cadastrado como contribuinte de baixa renda pagando 5% do salário mínimo uma vez a cada 6 meses isso lhe daria proteção previdenciária e aí ela teria direito a pensão para morte no caso do óbito dele mas a maioria dos beneficiários do LOAS não fazem isso eu não faço isso eu recomendo que faça a dona Deise ela quer saber o seguinte fui demitida há 6 meses e desde então não tenho tido condições de contribuir para o INSS deixei de ser segurada pergunta a dona Deise ela não deixou de ser segurada ela está no período de graça eu não sei quanto tempo a dona Deise teve de contribuições antes de ser demitida mas vamos lá como falei agora há pouco período de graça o próprio INSS reconhece os 12 meses então se ela foi demitida ela tem 12 meses de proteção previdenciária em caso de nascimento de um filho terá salário de maternidade caso ela vá para a cadeia seus dependentes terão auxílio reclusão caso ela faleça seus dependentes terão pensão para morte caso ela sofra um acidente terá direito ao auxílio doença ou talvez ao auxílio acidente caso ela fique totalmente incapaz terá direito à aposentadoria por invalidez durante 12 meses caso ela comprove o desemprego terá mais 12 meses então já são 24 caso ela tenha tido 120 contribuições ao longo da vida antes de ser demitida mais 12 meses então essa proteção esse período de graça pode ser de 12 24 ou 36 meses no caso aqui como ela foi ela foi demitida há 6 meses está tranquilo o INSS reconhece sem precisar judicializar sem precisar gastar dinheiro com o advogado porém o INSS com muita frequência nega o reconhecimento do período de graça a prorrogação do período de graça que falei agora há pouco obrigando o segurado a contratar um advogado e entrar em juízo se você não deseja pagar contratar um advogado e entrar em juízo para ter essa proteção por favor se inscreva como contribuinte de baixa renda lá no CRAS caso você atenda os requisitos é claro faça uma única contribuição a cada 6 meses como contribuinte facultativo em 5% do salário mínimo são 70 reais 70 reais e alguns centavos uma vez a cada 6 meses e você preservará a sua condição de segurado eternamente em termos de a proteção contra todos os riscos da incapacidade ou do óbito ou da prisão ou a cobertura do INSS deixa eu perguntar aqui a dona Deide termina aqui a pergunta dela perguntando o seguinte quando eu voltar a trabalhar vai começar tudo do zero para a aposentadoria? não de maneira nenhuma para fins de aposentadoria tudo o que ela contribuiu continuará lá anotado no CNIS CNIS é Cadastro Nacional de Informações Sociais ela terá ela poderá computar todo o período trabalhado e todas as contribuições feitas para cálculo de benefícios futuros quer dizer que ela ela só fazer uma contribuição e está acabado? uma contribuição a cada 6 meses ela preservará a condição de segurado para acidentes doenças morte coisas do gênero agora se ela está pensando na aposentadoria comum na aposentadoria por idade ela terá de atender no futuro dois requisitos a idade mulher 62 anos e as 180 contribuições não sei quantas contribuições ela já teve ao longo da vida caso ela já tenha tido 180 contribuições e caso ela tenha uma média baixa dentro de um planejamento previdenciário isso aqui é bem superficial mas talvez valha a pena fazer uma única contribuição a cada 6 meses pelo resto da vida para ter a proteção previdenciária no caso de infortúnio e aguardar a idade para se aposentar na aposentadoria comum quando chegar lá tive um prazer muito grande em conversar aqui com o doutor Guilherme Collin fazia tempo que já não se vinha aqui o doutor Guilherme desapareceu mas hoje apareceu novamente reapareceu pois é o doutor Guilherme está aqui representando o CRJ advogados ele que é exatamente uma das letras da CRJ é Collin tá bom doutor Guilherme muito obrigado pela sua participação aqui lembrando a vocês que amanhã nesse mesmo horário estará de volta aqui com vocês o nosso consumidor em pauta muito obrigado muito boa noite e até lá e até lá